Hoje eu vou te ensinar como é fácil fazer um torresmo crocante de boteco em casa. Escuta só isso. Cê tá doido. Pro torresmo ficar crocante, eu coloquei sal grosso na pele e deixei na geladeira de um dia pro outro. Isso vai fazer com que a pele desidrate. Depois é só passar um paninho pra secar bem. Outro macete pra fazer o torresmo é descolar a pele da carne. Aí é só levar pro forno a 140 graus por duas horas. Olha como que já tava bonito, hein? Agora anota aí mais uma dica pra pele ficar ainda mais crocante. Faça uma misturinha de vinagre com bicarbonato e pincele por toda a pele. Volte pro forno, dessa vez a 220 graus por 30 minutos, pra finalizar o processo. Retire do forno e sirva aquela porção generosa de boteco acompanhada de um limãozinho.